Eu queria, inicialmente, fazer uma salvação ao INDI, dizer na minha satisfação de ver o Nova Alucense à frente da instituição como o Manto Nordeste, essa força da instituição como o Manto Nordeste que fomenta, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento da região Nordeste, acho que a gente ainda podemos muito mais, porque, na verdade, a região ainda, com relação ao desenvolvimento de determinadas regiões, ainda não alcançou o objetivo de se equiparar em termos de desenvolvimento. Mas foi levantado questões aqui importantes e eu queria também aproveitar e saudar os dois gerentes da carteira rural. Vocês estão com uma missão importante, já que o próprio Henrique disse do crescimento desse segmento e eu vejo isso com muita importância. Queria dizer que, como disse o vereador Luizinho, muito nos orgulha de ver um jovem como você, é uma paz nova e que demonstra uma capacidade, quando fala com muita propriedade, com muito conhecimento desse segmento, eu fico satisfeito porque você pode muito ajudar o seu município, o nosso município, que é Nova Alucense, a se envolver cada vez mais. Tanto é que eu sei que a feira vai sair, pelas condições que você disse aí. Foi frio e nessa posição eu acredito que vamos buscar as pessoas que vão participar desse planejamento para que essa feira aconteça e aconteça sendo o sucesso que todos nós esperamos. Mas eu queria aqui também cumprimentar, já que nós retiramos da palavra e fazer uma salvação justa. Obrigado, professor Tim, desde o início da sessão, está aí no seu celular fazendo essa cobertura, como que tem usado o acontecimento. Obrigado, Tim, porque é um trabalho árduo, mas importante que você faça a cobertura desses momentos importantes aqui na nossa casa. Mas dois assuntos que eu queria levantar, que são também a questão de dois programas que eu acho de suma importância no desenvolvimento. Eu acho que eu não sei como é que estão os números de dados e eu já peço até e penso assim no aumento que é na questão do Programa Nacional de Agricultura Familiar, como é que está no nosso município, que eu acho isso um programa de suma importância, porque leva a renda diretamente àquelas famílias, como também o Crédio Amigo, porque a gente sabe que hoje muita gente se socorre, se apega na questão do Crédio Amigo e nós queremos saber como é que está, qual é a condição que a gente tem que dar um crescimento relativo nessa questão desses dois programas que são importantes aqui para a nossa região, muito especialmente para o nosso município, para o Brasil. Eu, mais uma vez, agradeço a você como representante, como falar a você, porque a sua tristeza de estar aqui prestando informações tão importantes. Obrigado. É assim, o banco, na questão do microtest, ele tem dois programas que são muito fortes, já dentro do microtest urbano temos o Crédio Amigo e no microtest rural o Programa Agro Amigo. Ambos foram criados em 98, mais ou menos, com o intuito de chegar realmente à base, chegar aos pequenos negócios, aos pequenos produtores, porque o banco, até alguns anos atrás, assim, não é acessível a todo mundo, né? E a gente sabe que, infelizmente, ele ficava restrito a poucos. E com a chegada do microtest, isso, o banco conseguiu democratizar e chegar mais nas famílias e nas pessoas que, por vezes, mais precisam e, às vezes, são os que mais têm dificuldade ao crédito, né? E o... vai comigo hoje, né? Ator muito forte, a gente tem uma equipe que trabalha junto com a gente ali na agência e são cinco assessores que atendem essa região. A agricultura familiar está dentro? Está dentro, a gente tem dentro do Pronaf, né? Que atende a agricultura familiar desses 20, quase 25 milhões que a gente tem para emprestar esse ano, 20 milhões são do Pronaf, né? Os outros 4 milhões e meio são para... 5 milhões são para produtores de porte maior. O Agraming vai até... O Agraming hoje, ele vai até 20 mil reais, certo? Ele tem operações... Você tem uma ideia, o cliente que inicia uma operação do Agraming, ele tem bônus aí de 25%. Ele pega mil reais para 750. Então, assim, ele não paga nem juros, né? Então, ele tem... Aí, dentro dessa linha de crédito, ele consegue pegar até 4 mil reais por duas vezes com bônus. A partir da terceira, ele já não tem mais o acesso ao bônus e, logicamente, o banquete espera que ele vá... Com crédito, ele vá crescendo e ter acesso a crédito em valores maiores, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. E dentro do Crédio Amigo, a gente tem hoje, eu acredito que, para atender toda a região, deve ter uma equipe com mais de 50 funcionários. O Crédio Amigo, ele já é... Ele já cresceu tanto e aí o banco, o espaço, isso do banco já estava pequeno para ele. Então, ele já tem uma sede própria e várias outras sede aqui na nossa jurisdição. Então, tem uma equipe muito capacitada e, hoje, o orçamento deu de mais de 100 milhões para emprestar ao longo do ano, né? Então, assim, realmente a gente consegue chegar em muita gente. Uma demanda aqui, até, às vezes, da própria CDL, né? A gente conversa muito com a CDL, com alguns lojistas e alguns empresários. Hoje, a gente tem um problema que cerca de 60% das pessoas têm algum registro na SPC, né? O Crédio Amigo, ele permite que as pessoas que tenham algum registro operem. Isso, de certa forma, alguns empresários, isso incomoda. Por quê? Ah, está me devendo e tomando crédito, né? Mas, de certa forma, esse dinheiro, ele circula. Aquela pessoa que pode estar devendo em uma loja por um motivo X ou Y, aquele dinheiro dela vai circular e outra pessoa que não está devendo lá vai comprar naquela loja. Então, assim, é uma forma que, se o banco hoje fosse cortar no questão do microcrédito, nem estar negativado, ele tinha que cortar muita gente. Porque a gente sabe que é uma realidade, há uma dificuldade hoje, né? É muito grande. Então, ele tem, ainda tem também esses benefícios, né? Além da questão do juros, que é... Você está tendo a oportunidade para o cara se limpar também. Exatamente. Assim, o próprio Crédio Amigo, ele tem a política assim, não é, ah, vai fazer, o cara está com restrição, vai ficar fazendo sempre. Não, ele diz, ó, se você não resolver, seu crédito vai ser reduzido na próxima renovação. Você não vai cortar, mas você vai reduzir. De modo que toda a renovação, eles buscam verificar se, de fato, eles estão resolvendo, né? Então, também tem esse papel social muito forte. É...